Oi, gente! Cheguei! Quem resolveu aparecer? Eu! E aí, como é que vocês estão? Então, hoje eu vou ensinar pra você uma bolsinha multiuso pra quem trabalha, pra quem é professora. Então, vamos lá, ó. Não tem molde, são medidas. Então, aproveita aí, corre, pega papel e caneta. Antes de iniciar a aula, eu quero fazer um convite pra vocês. Olha essa mochila maravilhinda, tá vendo? Bem, essa aula vai acontecer no dia 27, lá na loja Avimor Tecidos, lá no Braz. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre lá e faz a sua inscrição. Olha que mochila! Tcharam! Então, é isso. Quero convidar você pra participar dessa aula. A loja Avimor Tecidos fica alocada na Rua Almirante Barroso, número 550, lá no Braz. Eu vou deixar as informações aqui, ó. Então, como isso aqui vai ficar gravado, eu tô falando logo pra você aí se adiantar. Passa uma mensagem para Avimor Tecidos, ok? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Cheguei de surpresa, né? Porque faz tempo que eu não apareço, é, gente. Tem hora que essa internet dá uma canseira, mas eu tô aqui, ó. Firme e forte, feita essa mulher aqui, ó. Maravilha que a gente somos, né? Nós somos essa mulher. Maravilha. Você é minha mulher maravilha. Então, é isso, gente. Minhas mulheres maravilhindas. Todas juntas, forte, ok? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tô usando a sagem permeável da loja Avimor Tecidos. Loja Avimor Tecidos entrega pra qualquer lugar do Brasil. E antes de finalizar sua compra, não esquece de usar o cupom maravilhinda, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a caneta, ó. Caneta e papel para anotar as medidas. Uma bolsinha que você pode fazer pra colocar o creme dental, a escova. É, ela tem duas, é, duas, ó. Dois bolsinhos. Um pra lá e outro pra cá, certo? Então, vamos lá. Oi! E vamos lá, dando coraçãozinho para ajudar aí, né? Fortalecer a nossa comunidade. A nossa comunidade dos paninhos de nossas artesãs maravilindas. Ok? Quero contar com a sua ajuda. Porque a maneira de vocês estarem me ajudando é de graça, não custa nada. Comenta aqui embaixo de com força. Ó, vamos beber um pouquinho de água. Opa! Certo? Comenta aqui de força que eu quero ver o seu comentário. Pra depois eu deixar aqui um coraçãozinho, ó. As medidas são essas aqui. Aqui, como forro, eu vou cortar quatro vezes, ó. Pode ser o bagun, pode ser o tecido, pode ser o forro de sua preferência. Aqui eu tô usando esse nylon emborrachado, porque eu vou colocar o creme dental. E do outro lado você pode colocar o absorvente, você pode colocar o garfo, a faca, certo? Ok? Gente, eu tô com uma programação para o mês, o mês de agosto, tá? Que eu tô tentando me organizar. Não tô com a peça aqui, Cecília. Eu tô tentando me organizar pra gente fazer aula todos os dias, porque eu tenho uma meta. Eu tô com a meta de chegar a um milhão de seguidores. Eu tô com setecentos e noventa mil. Eu vou querer muito a ajuda de vocês. Então, todos os dias eu quero colocar vídeo. Vídeo, é... Eu vou fazer ao vivo, vou fazer gravado, vou fazer um monte de coisas. Certo? Então, vamos lá. Ó, conta a sua história aqui de onde você me conhece. Como foi que você me conheceu? Eu quero saber. Um beijo, Giovana. Um beijo, Dulce. Um beijo, Paty. Raquel. Seja bem-vinda. Fábia. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tô usando um pedacinho de tecido. Vamos lá na medida de... Gente, eu vou fazer aqui com vocês. E vai ficar gravado. Então, depois você... Se você quiser, você... É... Acelera aí o vídeo. Puxa assim, ó. A timeline, tá? Aqui, ele tem 13 centímetros por... Oi, oi. 13 por 24. Duas vezes, ó. Duas vezes no tecido principal e duas vezes na manta, tá? Pode ser qualquer forrinho. E aqui, a mesma medida, ó. 13, ó. 13 por 24. Ó. O nosso parceiro Avimor tá aqui. Seja bem-vinda, Avimor. A casa é sua. Um cheiro, Karina. Um cheiro, Luiz. Sejam bem-vindos. Tô falando pra elas da nossa... Do nosso workshop que vai acontecer, ó. Dia 27, lá na loja Avimor Tecidos. Acho que eu vou chamar a Karine aqui. Deixa eu ver se ela pode vir. Deixa eu tentar chamar a Karine aqui pra... Se prepara aí, Karine. Que eu vou chamar você. Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Não tenho como. Ai, meu Deus. Fazer o pedido. Deixa eu ver. Não tem. Cadê aqui? Deixa eu ver se tem como chamar. Eu acho que não tem como chamar. Calma aí. Convidar. Convidei a nossa Karine. Oi, Karine. Ai, que pelada. Seja bem-vinda à nossa live. Eu tô fazendo aqui uma bolsinha pra colocar creme de etal, escova de dente. Vai ser dupla. Ok? Ai, eu tava vendo aí o que você tava aprontando. Cheguei de surpresa. Não avisando pra ninguém. E aqui vai ser a nossa aula que eu vou ensinar lá na loja Avimor Tecidos. Dia 27. Quero convidar todos vocês. Tem aqui 130 pessoas, ó. E aí, Karine? Nós estamos ansiosas pra essa aula, né, Rose? Hoje eu ainda te falei. Rose, vamos chamar as meninas, porque dessa vez eu vou estar lá também com vocês. E tô super animada. Então, a gente precisa lotar essas salas pra gente aprender essa peça linda que até eu quero aprender, viu? Então, todo material você vai encontrar lá na loja Avimor Tecidos, não é isso? Eu já fiz um videozinho, já liberei o material de apoio, só vocês entram em contato com a Karine Avimor, que ela vai lhe dar todas as informações. Combinado. Espero vocês lá no direct me chamem pra dar todos os detalhes pra gente se encontrar nessa super aula com a Rose, né? Vai ser numa quarta-feira, não é isso? É quinta, né, Rose? Não. Quarta, é isso mesmo. É 27. Quarta. Numa quarta. Então, vamos lá, gente. Convite tá feito. A Karine tá aí. Entra em contato com ela no Instagram da Avimor Tecidos. Beleza? Isso mesmo. Espero vocês. Rose, obrigada pelo convite. E agora eu vou começar a nossa aula. Vai lá, boa aula pra vocês. Vou ficar assistindo. Vamos lá. Tchau, gente. Tchau, Karine. Tchau. Beijo. Tchau. Eu acho que você tem que desligar. Espera aí, deixa eu tentar. Eu não sei. A senhora tem que sair. Beijo. Pronto, gente. Aí, convite feito, né? É só você entrar em contato com a loja Avimor Tecidos, que eu vou deixar o link aqui. Então, vamos lá, ó. Cortou quatro, dois desse, né? E quatro do forrinho. Pode ser tecido, 100% algodão. Pode ser o nylon acoplado. Pode ser... Ai, deixa eu pegar. Pode ser o bagum. Quando você usa o nylon, é melhor porque você pode colocar o creme metal, você pode colocar a esculpa de dentro. E como esse tecido aqui é um tecido impermeável, caso vinha bater água, não vai molhar, não vai sujar. Você encontra esse tecido na loja Avimor Tecidos. Então, vamos lá. O zíper eu cortei aqui dois pedacinhos, tá? Na medida de 20 centímetros. Então, um pouquinho maior. Por quê? Maior é melhor, certo? Se você quiser desativar os comentários, é só você clicar na telinha, tá? Eu não vou desativar os comentários porque eu quero ver vocês interagindo comigo. Eu vou só afastar aqui um pouquinho a minha câmera. Vou baixar aqui um pouquinho. Ó, quero ver todo mundo aqui comigo, certo? Deixa eu ver pra cá. Acho que aí ficou bom. Ó, só dar uma arrastadinha aqui, tá, gente? Vamos lá. O importante é você só ver aqui esse pedacinho do tecido. Olha como é fácil. Eu cortei dois pedacinhos de zíper, tá? Dois pedacinhos de zíper. Vou colocar assim, ó. Um de um lado e o outro do outro lado. Certo? Gente, com essa bolsinha aqui, pra quem trabalha, isso aqui é uma mão na roda. Pra quem quer sua bolsa, né, organizada. Então, vamos lá. Ó, tá vendo? É isso aqui, ó. Direito pra baixo e você vai costurar, ó. Retrocesso. Olha isso. Tá vendo aqui? Aqui eu vou desprender. E vou colocar aqui no outro lado, ó. Assim mesmo, ó. E vou passar a costura, tá vendo? Retrocesso, gente. Deixa eu dar uma dica de milhões aí. Retrocesso, começo e final. Porque a costura não pode soltar. Ó. Fiz isso aqui. Eu vou desprender esse pedacinho aqui, ó. E vou colocar aqui do outro lado. Direito com direito. Tira apenas isso e mais nada, meu povo. Você faz isso aqui com um monte. Rapidinho, ó. Olha isso. E aí? Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo, tá? 22 por... Deixa eu ver. 22 não, gente. 24, tá? 24 por 13. O tamanho do zíper? O tamanho do zíper eu coloquei 20 centímetros. Mas tá sobrando, ó. Tá sobrando. Por quê? Quanto maior, melhor. Certo? 20 centímetros o zíper. E aqui tem 13 centímetros. 13 por 24. Tecido principal, forro e manta à mesma medida. O forro eu cortei quatro vezes, o nalho emborrachado. A Dani já chegou. Seja bem-vinda, Dani. Ó, gente. Aí agora eu vou fazer isso, ó. Põe um aqui, direito com direito. Esse nalho, ele tem um lado que ele é assim, ó. E o outro lado é fosco. Então, aqui o lado direito pra baixo. Então, gente, mês de agosto, eu vou fazer o mês todinho de aula pra vocês. Tá? Ó, feito isso aqui, ó. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Simples, fácil, prático e rápido. Do jeito que vocês gostam. Certo? Então, ó. Para tudo e olha isso. Fez um lado, vamos fazer o outro. Porque a gente é assim, é vaptivupti. Tá vendo aqui? Ó. Então, você está convidado para participar da nossa aula presencial na loja Avimotas. Dia 27, tá? Próxima quarta-feira. Gente, eu estava um pouquinho sumida, né? Eu precisei, tá? Precisei de tirar esses dias. Mas não me abandone não, tá? Porque eu vou estar aqui com tudo. Ó. Olha isso, gente. Só isso e mais nada. E agora, o que é que eu vou fazer? Você vai colocar o cussou em cada lado, ó. Tá vendo aqui? Vou rebater, tá? Eu vou rebater isso aqui também. Vamos rebater dos quatro lados. Vai por mim. Tento errar muito pouco. Ó. Rebate, rebate, rebate. Joga de ladinho. Ok? Depois você volta aqui que você vai entender. Ok? Ó. O processo é esse aqui, dos dois lados. Tá vendo? Ah, gente, ó. A aula é essa aqui que vai acontecer presencial lá na loja Avimot Tecidos. Loja Avimot Tecidos se entrega para qualquer lugar do Brasil. Não esquece, tá? Antes de finalizar a sua compra, usa o cupom Maravinda. Esse tecido aqui é um tecido digital. Mas tem a saja. Se você fizer com saja, caso vinha bater água, não molha, certo? Fui mesmo, Doris. Fui renovar minhas energias. Estava precisando, amiga. Ó. Feito isso aqui. Vou fazer de novo aqui. Tá? E vou rebater. Ó. Temos que renovar as nossas energias. Estava muito cansada, gente. Mas ainda porque estou cansada. Ó. Comprei esse tecido. Fui na loja do Brás. Ai, que legal. Ó. Esse tecido aqui é show de bola. Olha isso. E agora, Rose, qual é o segundo passo? Gente, essa bolsinha aqui é fantástica. Um bolso fica para lá e outro fica para cá. Por quê? Dá para você colocar o creme dental. Dá para você colocar a escova de dente. Dá para você colocar um absorvente. Dá para você colocar... O talher, né? O talher. Meu genro até pediu uma bolsinha. Mas essa aqui não sei se ele vai gostar, não. Né? Porque não sei. Ó. Vou tirar aqui um pedacinho do meu cuçô. E vou casar aqui, ó. Está vendo? Assim mesmo. Espera aí. Calma aí. Que eu tirei do lado errado. Que eu sou direita. Ó. Feito isso aqui, eu vou dar uma dica aqui de milhões para vocês. Ó. Você pode selar essa parte aqui, ó. Tá? Você sela porque aí não desfia. E você vai casar essa aqui, ó. Essa com essa, tá? Primeiro você põe essa parte. Dá uma inclinadinha com bastante amor no coração. Pegou aqui, ó. Entrou. Saiu. Entra novamente, ó. Daquela... Ó. Aquela deitadinha aqui assim, ó. E... Segura aqui, ó. Calma aí. Opa. Isso aqui às vezes é assim mesmo, gente. Tem que ter paciência. Ó. Entra aqui. Não faz feio não, zíper. O cuçô, na verdade. Ó. Opa. Deixa eu ver se está pegando aqui. Não está pegando. Calma aí. Vou dar outra queimadinha aqui, pra selar. Ó. Inclino. Aqui, ó. E... Puxo. Agora vai. Certo? Ó. Entrou. Entrou feio, né? Vai entrar bonito agora. Calma aí. Ó. Apro mais direitinho agora, tá vendo? É isso aqui que você tem que fazer, ó. Ok? Então, vem essa parte pra cá. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Tem uma aqui e outra aqui, tá? Você centraliza. Ó. Centraliza aqui assim, ó. Corta aqui um pouquinho. Calma aí. Deixa eu só tirar aqui um pedacinho, tá? Ó. Então, é isso, gente. Meio de agosto. Eu vou fazer vídeo todos os dias. Se Deus assim permitir, né? Porque... Ó. Vou cortar aqui. Quando eu digo pra vocês... Deixa o zíper um pouquinho maior, pra te dar segurança, tá? De você aí não cortar um zíper do mesmo tamanho, ó. Centraliza. Puxa. Entra. Sai novamente. Tá vendo? Ó. A Maria disse que foi conhecer a loja lá no Braz. Amou. Tem muito estepa maravilhinda. Tem mesmo, Maria. Seja bem-vinda. Vai lá, gente. Valoriza, tá? Ó. Pega aqui. Entra novamente. Ó. E deixa aqui no meio. Certo? Então, vamos fazer o quê? Agora, a gente vai botar isso aqui assim, ó. Isso vai dar certo, Rose? Lógico que vai, gente, ó. Você vai costurar em toda a volta. E vai deixar uma abertura em qualquer parte, tá? E aqui, ó. Vou centralizar aqui, ó. E vou costurar todo mundo. Ó. Ah, pois é. Em agosto, a arte de paninho vem com tudo, certo? Vai ser o universo da costura criativa. A arte de paninho vai ser o universo da costura criativa. Anota esse nome aí pra não esquecer, tá? Ó. E aqui vou passar... E vou passar novamente, deixando a abertura em toda a volta. 30 dias de vídeo só comigo. Vocês vão me aguentar, vão? Será que vocês vão me aguentar? Agosto. Agosto. Mês de 30 vídeos. Arte de paninho todos os dias, ó. Olha isso aqui, gente. Tá vendo? Primeiro eu vou fechar aqui, né? Pra ficar bem certinho. Deixa um lado aberto, ó. Deixa eu dar uma dica de milhões. Dica de milhões. Deixa o zíper um lado aberto, tá? Pra não dar o B.O. Porque se fechar todo mundo, dá trabalho na hora de virar, tá? Ó. Muita gente tava saudade de mim. E aí? Tava assim ou não? Quero saber. Olha isso. Tcharam! Vou fechar aqui, ó. Aqui eu já fechei. Vou deixar a abertura de um lado, tá? De um lado você deixa uma abertura. Ó. Ah, deixa eu dizer outra coisa importante. Eu quero saber de vocês. O que é que vocês querem aprender, tá? Passa uma mensagem aí no meu Insta. Manda foto. Rose, eu quero aprender isso. Que eu vou fazer o que vocês me pedirem. Eu vou fazer a semana, a nossa semana, a maratona Arte de Paninho. Olha isso. Aí agora, eu vou virar, tá? Eu deixei uma abertura aqui, ó. Aquilo que eu disse pra vocês. Deixa o zíper aberto, tá? Pra não ter problema na hora de virar. Ó. Comprei na loja Avimor e chegou rapidinho. A... A... A Dea. Olha isso. Aqui, gente, você faz bastante, ó. Pra quem tá em São Paulo, grande São Paulo, quiser participar dessa aula aqui, ó. É aula presencial, tá? O material você encontra lá na loja Avimor e Montecido. Gente, essa mochila aqui é fantástica. Não tem pra ninguém. Ok? Ó. Cadê vocês? Cadê vocês? Ó, gente. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Se você tirar um print meu... Eu vou adorar, né? Vou adorar, ó. Tcharam! Certo? Vamos ver se chega a 200. 200, 200, 200, 200, 200. Compartilha! Compartilha, meu povo. Vamos ver se chega a 200. Vamos ver, vamos ver. Ó. Tira aqui um print pra mim que eu reposto vocês. Tá certo? Tcharam! Que eu reposto. Vamos lá. Tô virando aqui, tá? Ó. A abertura eu deixei do outro lado. Ai, gente! Como eu amo! A loja fica localizada na rua Mirante Barroso, número 500. Ó, agora! Ó! Tcharam! 200, 200! Uau! Vocês são demais! Demais! Agora você tirou o print. Beleza! Ó. Para tudo, meu povo! Lindo, maravilhoso! Olha isso, gente! Um pra lá. Agora, um lado você tem que... É... Fechar, né? Direitinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui... Ah, um pincel também. Ó. Fecha um lado e fecha o outro também, tá? Pra você colocar o creme dental, pra você colocar o... É... A parte de dente, pra você colocar... Pra quem trabalha, quer levar o estojo... O estojo... Estojo, não! O garfo e a faca, né? Quer levar absorvente? Quer levar o creme dental? É isso aqui, gente! Vou fechar agora a parte que eu deixei aberta. Deixa na máquina mesmo e não dá problema, tá? Ó! Joga pra lá. Joga agora aqui. Você tem que ter aquele gingado, tá? É um pra lá, outro pra cá, ó. Muita calma nessa hora. Olha isso. Um pra lá e outro pra cá, ó. Tcharam, 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 tcharam. Certo? Ó. Calma aí, gente. Tem que ter um negócio aqui pra poder ajeitar. Porque senão não vai, ó. Fica um pra lá e outro pra cá, tá? Arruma direitinho que dá certo, ó. Olha isso. Aí aqui, ó. Você... Aqui tem que arrumar. Com calma. Vocês já entenderam, né? Vocês já entenderam a pegada aqui. Entenderam ou não entenderam? Hã? Ó. Entenderam ou não entenderam a pegada? Arruma direitinho. Deixa eu ver se esse lado aqui foi. Ó. Tá aqui ainda. Um pra lá e outro pra cá, ó. Tenta. Jogar um pra lá e outro pra cá, tá? Deixa eu ver se foi. Aqui assim, ó. Fica muito bom, gente. Eu vou baixar, ó. Aí aqui... Vamos lá. Eu até trouxe aqui, ó. Aqui você coloca um creme metal aqui dentro. Deixa eu ver. Ó. E do outro lado, você pode colocar um garfo e uma faca. E leva pro trabalho, gente, ó. Tecido impermeável aqui dentro. E aqui dentro, aqui assim, ó. Tá vendo? Olha isso. Isso, a dica aqui, é dica de milhões. Aqui você pode colocar um absorvente. Aqui você pode colocar uma... Tô ajeitando aqui, tá? Ó. De um lado, sim. E do outro, não, ó. Olha isso. Pra você dar de brinde. Aqui você pode colocar sua etiqueta. Não coloquei a minha etiqueta, porque eu não tenho etiqueta, tá? Eu tô sem etiqueta, na verdade. Eu tô economizando minhas etiquetas. É que você põe sua etiqueta. Se você quiser colocar uma etiquetazinha de bandeirinha aqui, ó. Aí aqui, ó. Gente, eu amei. E tô compartilhando com vocês. Então, ó. Comenta aí. Tá? Dá pra fazer em qualquer tamanho. Isso mesmo, ó. Essa aqui é fantástica. Porque ela fica bem compacta. Tá vendo? Ó. Tá vendo como fica compacta? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui que eu quero saber. Tá? Se você gostou dessa peça. Aqui dá pra você colocar o garfo e a faca, tá? E aqui, ó. Vai levar, né? O canudo, o garfo e a faca aqui. E aqui, o seu material. O material de uso pessoal. Então, é o detalhe, escova de dente aqui, ó. Ok? Então, eu quero fazer um convite especial pra vocês. Quero fazer um convite especial pra vocês. Dia 27, numa quarta-feira, próximo, próxima, próxima semana, eu vou estar numa aula presencial lá na loja Avimor Tecidos, ó. E essa aqui foi a nossa aula com essa saja. Ah, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. É porque se bater água, não molha, tá? Não molha. Olha isso. Ó. Tá vendo? Ó. Vocês gostaram, sim ou não? Manda coração pra mim aí. Manda coração pra mim aí. Pra eu saber que vocês gostaram. Você quer uma ideia de milhões pra você ganhar aí, aumentar sua renda. Você pode fazer para vazar. Você pode oferecer isso aqui no trabalho. Se você é enfermeira, se você é professora, se você... Gente, não tem pra ninguém. Todo mundo precisa de usar o material de uso pessoal, né? Porque você come. Quando você come, a saúde começa pela boca. Então, toda vez que você for comer, você tem que ter o seu creme dental e sua pasta, porque é de uso pessoal. Então, ó. Tcharam! Tá vendo aqui? Ó. Comeu, já leva dentro da bolsa. Isso aí, gente. Manda coração. Manda coração. Ai, que legal. Que maravilha que vocês gostaram. Certo? Obrigada. Mas volto aqui e comenta, tá? Manda coração pra mim. Agora, tira o print que eu vou remarcar você. O cheiro enorme do coração de vocês. Obrigada pela presença. Obrigada por vocês estarem aqui. Abrir a porta de vocês. Então, se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos iguais a esse, deixa aqui um comentário. Gostei, Rose. Foi bom. Foi maravilhoso. Aprendi. E o que você quiser aprender, faça uma mensagem no meu Insta que eu vou estar lá aguardando a sua mensagem. Ok? Tchau. E boa noite. Tchau, minhas maravilindas. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.